Tauane e o marido tomam todos os cuidados com Alice durante os passeios e quando chegam em casa. Quando a gente sai com ela, né, a gente tem o cuidado de a gente sempre colocar máscara, passar o álcool em gel. Quando a gente volta, né, da rua, a gente tem o cuidado que o mesmo sapato que a gente usa aqui fora fica lá na porta. Quando a gente entra dentro de casa, a gente põe outro, já vai lavar a mão e passa o álcool em gel novamente. Inicialmente, chegou a se dizer que a Covid-19 evoluía pouco nas crianças, mas as estatísticas têm mostrado o contrário. No Ceará, por exemplo, já são quase 70 casos e a preocupação dos pais aumenta agora, porque com a chegada do tempo mais frio, as crianças ficam mais resfriadas. E agora, deve-se evitar a ida ao pronto-socorro por conta do risco de contaminação pelo coronavírus. Se a febre se iniciou há pouco tempo, o estado geral é bom, a criança está ativa, brincando, se alimentando razoavelmente bem, permanece hidratada, não está prostrada, A família deve procurar entrar em contato por outros meios, como o WhatsApp ou o telefonema, para o pediatra da criança e aguardar antes de ir de primeira mão ao pronto-socorro. Os sintomas que exigem a avaliação médica no pronto-socorro são relacionados à falta de ar. A alimentação e alguns cuidados extras ajudam a evitar que as crianças adoeçam no tempo seco. Faço a lavagem nasal nela, no mínimo duas vezes ao dia, porque como o tempo está seco e agora é época de gripe, a gente faz essa precaução dentro de casa. As medidas para se diminuir essas infecções respiratórias na criança são as mesmas, tanto para o coronavírus quanto para os outros vírus respiratórios, que incluem medidas de higiene, como ensinar as crianças a lavar as mãos com frequência, o uso de álcool gel quando não se dispõe de água e sabão, também uma dieta equilibrada e balanceada nessa época de pandemia, em que as crianças perdem um pouco a rotina. É preciso voltar com a rotina para essas crianças em termos de alimentação, de sono, de brincadeiras, de rotinas em geral, para que elas tenham um estado emocional também satisfatório, que também diminui as infecções respiratórias por aumentarem a imunidade das crianças. Hidratação, fruta, muitas frutas, né? E os cuidados normais que a gente tem em casa mesmo.